E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre a retirada dos benefícios que Lula tem por ser ex-presidente da República. As pessoas muitas vezes tropeçam no óbvio, pedem desculpas e seguem adiante sem desconfiar que o óbvio é o óbvio. Provocado por uma ação popular, o juiz federal Haroldo Nader de Campinas enxergou o óbvio. Preso em Curitiba desde 7 de abril, Lula já não faz jus aos benefícios que recebe por ser ex-presidente da República. Dois carros e oito servidores públicos, dois motoristas, quatro seguranças e dois assessores. O juiz mandou suspender as benesses. A defesa de Lula diz que a decisão do magistrado causa perplexidade. Será? De que servem dois automóveis oficiais para alguém que está preso? Por que um sujeito que está sob vigilância de agentes federais durante 24 horas por dia precisaria de quatro guarda-costas? De resto, Lula não precisa de assessores para ligar e desligar a televisão instalada em sua cela. Lula descobriu que a empáfia não tem elevador. Despencou das alturas para o xadrez. Deveria aproveitar a Câmara de Descompressão de Curitiba para fazer a transição entre o que ele acha que é e aquilo que ele passou a ser. Sua ficha demora a cair. Preso por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula ainda brinca de candidatura presidencial. Tudo bem, a loucura tem razões que a sensatez desconhece. Mas não é justo que, além de pagar pela estadia do preso, o contribuinte ainda tenha que custear sua hospedagem no mundo da Lua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.